Alô, gente, aqui que fala é Jereba. Eu hoje vou apresentar aqui em Cureto a grande atriz e escritora Ingra Liberato, que vai declamar um texto do século XIX. Mas antes eu vou mostrar uma canção que eu fiz dedicada a ela, chamada Um Manta para Ingra. Um grande abraço. Um Manta para Ingra. 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 Um Manta para Ingra.